O evangelho hoje, meu amigo Samuel, está um pouco banalizado, acho que pela atitude até de alguns aí, pela falta de atitude de outros, né? Ainda tem mais essa ainda, porque dentro daquela Bíblia que a gente lê ali, tem muita gente de coragem. A galera foi morta ali, perdeu a cabeça, crucificado de cabeça para baixo, apedrejado. Porque se posicionava. Se posicionava, isso aí. Ele se defendia a fé dele, hoje em dia ninguém faz isso mais. Meu Deus. Tipo, se você está errado, e a pessoa está fazendo errado, e ela acha que isso está certo, e quem está quieto, não concordando, mas está quieto, está praticamente concordando. Porque se você não se posiciona hoje no defender sua fé, quem você é? O que você acredita? O que você defende? Entendeu? Então hoje quem se posiciona hoje em dia também é atacado, e ninguém quer ser atacado mais hoje em dia, ninguém quer defender mais a fé. Aí fica esse mundo banalizado, cada um faz o que faz, todo mundo faz o que quer, a igreja, algumas igrejas que você fica até com vergonha de ser chamado de crente, você passa na rua as pessoas comentando que não gosta de crente, não gosta disso, porque algumas pessoas têm banalizado o evangelho. E aí a gente precisa de pessoas que se levantem, que se posicionem para defender. O evangelho não é essa banalização. O evangelho é Jesus, Jesus salva, cura, liberta, e em breve voltará. Acabou. Isso aí. Era o que os discípulos defendiam, né? Os discípulos batiam firme, nega, não, eu vi, eu vi, eu vi, Jesus ressurreto, eu vi. Não, mas nega, rapaz, não, não, não vou negar não, vai ser morto. Não, então tá bom, pô. Hoje em dia eu vou cancelar a sua internet. Calma aí, varão. É. Não! Eu não vivo sem internet. Meu TikTok não, vó. Rapaz, tá faltando coragem no evangelho, tá faltando posicionamento firme aí. Porque a verdade é a verdade desde sempre, irmão. Sim. Não é porque é complicado, é complicado, meu Deus. Cara, o Paulo diz lá na Carta dos Romanos que o evangelho, a cruz é loucura, né, cara? Isso aí. É loucura mesmo, irmão. Sim. Não tem como você acreditar, nós somos abençoados, cara, porque nós não vimos o que eles viram. E nós cremos. Isso aí. E ele falou isso também. É. Nós cremos, né? E Paulo diz o seguinte, que o evangelho, a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, não. Nós que cremos é poder de Deus, é salvação, meu irmão. A gente crê na salvação. Então, o que fizeram, deixaram de fazer. E outra coisa, cara, o que estão fazendo, não estão fazendo com o evangelho de Cristo. Estão fazendo com o evangelho dos homens. Meu Deus. O evangelho de Cristo, ele não muda, meu irmão. Ele é imutável. Ele foi, é e será, meu irmão. Ninguém pode fazer nada para abalar o evangelho. A gente que está... Quente, mimadinha, meu irmão. Prepara logo a cabeça aí para perder logo. Ô, ô, ô. Perde a cabeça aí, meu irmão. É isso aí. Tem que perder e perder com força, né, Samuel? Ô, rapaz. Está faltando homens de posicionamento, homens de coragem. Porque hoje, se o pregador... Você é pregador, né? Sim. Tino Elan. Dependendo do local, se ele se posicionar com força, ele perde a agenda. Não, não prega. Total. Não volta mais, né? Fecha a agenda. Não volta, não volta. E o pregador que está preocupado com a agenda, irmão, ele não deve sair nem de casa. A maioria está preocupado com a agenda, né, cara? Ele não pode nem sair de tirar o pé de dentro de casa, mano. Minha opinião. Não. Se ele não está preocupado em pregar o evangelho genuíno, não sai nem de casa. Os que me chamaram para pregar não chamam mais, né, cara? Fechei a agenda. Entregou o rolo. Entreguei. O cara disse assim, ó. Hoje é a festividade de não sei quem. O tema esse aqui foi, meu irmão, não me dá tema para pregar, pô. Odeia é polêmico. Não me dá tema para pregar. Forte. Eu vou pregar o que Jesus mandou pregar, meu irmão. Não me dá tema, não. Eu tenho que pregar o que o pastor mandou, não. Eu tenho que pregar o que Cristo quer que a igreja ouça, meu irmão. Não é o que o pastor quer. Então essas besteirinhas. Eu mandei os banners para tudo, né? Banner bonito, né? Só banner maneiro. Só banner maneiro, meu irmão. O banner deste tamanho aqui, tem mais de 200 pessoas no banner, meu irmão. E Cristo? E não, em Cristo. Cristo está fora. Aí você está lá, ó. A multiplicação do azeite. Traga um balde, porque o azeite que vai cair, vai descer tanto, tem que levar um balde. Olha as campanhas, meu irmão. Mole não. Existe mesmo. Olha as campanhas. Isso é pior. Isso é pior.